Eu queria ser um pedaço de pão pra matar a fome de alguém Cantemos juntos, vejo tanta gente sofrendo de fome Nunca ser lembrada por ninguém Cantemos juntos, eu queria ser uma casa vazia Pra recolher os abandonados Cantemos juntos, vejo tantos meninos largados nas ruas Precisando ser recuperados Cantemos juntos, eu queria ser esse livro surrado Que ainda pode ser aproveitado Cantemos juntos, vejo tantos alunos querendo aprender Nem que podiam ser ajudados Cantemos juntos, eu queria ser os cadernos e lápis Que só dava um dos anos passados Cantemos juntos, vejo tantos irmãos que não podem comprar Que nem morrer seria espalhados Cantemos juntos, eu queria ser um agasalho velho Para agasalhar um irmãozinho Cantemos juntos, vejo tanto velhinho Temendo de frio, morrer triste como um passarinho Cantemos juntos, eu queria ser um sapato encostado Pra causar um irmão favelado Cantemos juntos, vejo tantas famílias naqueles barracos Cantemos juntos, acendando os sapatos curados Cantemos juntos, eu queria ser um remédio barato Pra me virar um desenganado Cantemos juntos, vejo tanta gente sofrendo sozinha Se juntar com um amigo a seu lado Cantemos juntos, eu queria ser um mozinho barato Cantemos juntos, eu queria ser um pouquinho que sou Semelando esse amor entre os homens Cantemos juntos, entre tantos amigos Cantando comigo com a mesma alegria de ontem Cantemos juntos Cantando comigo 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 Cantando strangely Cantando amigos 不 Principal Legenda Adriana Zanotto 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 As vezes eu olho por cima do mundo e os maus, os maus, eu vejo vencendo na vida os mais altos degraus Não querem ouvir nem falar de fome, problemas e dor dos outros nem ao menos há de mentir ou supor E sempre eles acham que eles são certos demais Dinheiro perdido em seus vícios não volta jamais Pequenos e grandes ladrões no meio dos homens de bem que cruzam as ruas na vida matando ou roubando alguém Animais, 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 nós os homens somos todos meio Animais e racionais Levantamos, guerreamos e deitamos e rezamos antes Animais, 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 nós os homens somos todos meio Animais irracionais Levantamos, guerreamos e deitamos e rezamos antes A vida é um sonho e nada mais Porque é bem atrás Animais, animais, nós os homens... Legenda por Sônia Ruberti 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 Preciso tanto recomeçar Onde eu piso, dizem isso, não é seu, não é seu Tanta coisa boa eu deixo de fazer, de fazer Com os outros caminhantes como eu Sonho tanto um paraíso pra viver Eu vi milhões de arames doços e farfados Já pensado sobre areia então chorei Ali gigantes blocos de concreto Com seus dedos sobrepostos levantei O sol rachou meu violão de lado Mas não calado, não costumo me gritar Até o céu se encontra dividido Seus antigos astros buscam seu lugar E onde eu piso, dizem isso, não é seu, não é seu Tanta coisa boa eu deixo de fazer, de fazer Grande parte de caminhantes já morreu Sem o nosso pobre mundo compreender E onde eu piso, dizem isso, não é seu Não é seu, não é seu Tanta coisa boa eu deixo de fazer, de fazer Grande parte de caminhantes já morreu Sem o nosso pobre mundo compreender E onde eu piso, dizem isso, não é seu Hoje eu vou lhe contar uma história de alguém Que vivia cantar um sonhador Que vivia no bar Era um marinheiro cheio de salvagem Buscou a viola e voltou pro bar E voltou pro bar Feliz a cantar Outro marinheiro Em cada corpo Um novo amor Sonha em comprar Sonha em comprar Em cada lugar Outro marinheiro Em cada corpo Um novo amor Sonha em comprar Sonha em comprar Em cada lugar Outro marinheiro Outro marinheiro Em cada corpo Um novo amor Sonha em comprar Sonha em comprar Em cada lugar Outro marinheiro 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 Em cada corpo Um novo amor Sonha em encontrar, sonha em encontrar Em cada lugar, outro mar e outro Em cada ponto, um novo amor Sonha em encontrar, sonha em encontrar Em cada lugar, outro mar e outro Em cada ponto, um novo amor Se você me pudesse ouvir Eu não tenho mais pra onde ir Minhas horas vão passando e eu não sinto mais Prazer em coisa alguma que eu ande atrás Estou ficando louco e perdendo a paz Preciso esquecer que não consigo mais Eu sinto saudade, saudade, saudade E muita vontade, vontade, vontade De ter esse rosto bonito outra vez Mas vou chorar de alegria talvez Se você estivesse aqui Pra de novo me fazer sorrir Nossa noite então seria uma noite assim Eu só pra você e você só pra mim Como antigamente e antes do fim Mas eu estou sonhando nesse botiquim Eu sinto saudade, saudade, saudade E muita vontade, vontade, vontade De ter esse rosto bonito outra vez Mas vou chorar de alegria talvez Talvez, talvez Eu sinto saudade, saudade, saudade E muita vontade, vontade, vontade Ver esse rosto bonito outra vez Ver esse rosto bonito outra vez Mas vou chorar de alegria talvez Mas vou chorar de alegria talvez Talvez, talvez Eu sinto saudade, 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 saudade Ver esse rosto bonito outra vez Um homem velho não é mais que um filho moço Seu sangue doce dói que nem o sangue fino dói Ninguém é mais herói por ter maioridade Pois a verdade é sempre escrita pelo vencedor Me diga então Quem vencerá? Perguntei Quem será? Qual dos dois deverá? Finalmente em nome da família recuar Quem será? Um homem sério Não é mais que os filhos hippies Produtos de adultério com mulheres de outra estirpe Ninguém é dono da verdade por ser velho Pois o evangelho ensina que a vitória do amor Me diga então Me diga então Quem vencerá? Perguntei Quem será? Quem será? Qual dos dois deverá? Deverá? Finalmente em nome da família recuar? Me diga então Quem será? Quem será? Perguntei Quem será? Quem será? Qual dos dois deverá? 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 Boiadeiro, o boiadeiro sou eu, trazia o laço na minha mão, meu laço caiu no ribeirão, ai que saudade daquele laço, girando nas festas de peão. Vem, vem lá, cadê aquele laço, laço de laça, meu boi? Cadê aquele laço, que eu não sei pra onde foi? Cadê aquele laço, laço de laça, meu boi? Cadê aquele laço, que eu não sei pra onde foi? Boiadeiro, o boiadeiro sou eu, sou boiadeiro, o boiadeiro sou eu. Vem, vem lá, trazia o laço na minha mão, meu laço caiu no ribeirão, ai que saudade daquele laço. Vem, vem lá, trazia o laço na minha mão, meu laço caiu no ribeirão. Vem, vem lá, trazia o laço na minha mão, meu laço caiu no ribeirão. Vem, vem lá, trazia o laço na minha mão, meu laço caiu no ribeirão. Vem, vem lá. 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 Vem lá. Vem lá. Vem lá. Meus pensamentos mergulham, por universo e sem fim, querendo saber de tudo que existe ao redor de mim. O que é o infinito, o que é a eternidade, eu penso para o reflito, quero saber a verdade, e assim palatinamente vou chegando a realidade. Meus olhos pés pro meu fundo, as sutilezas do ser, querendo entender o mundo, onde eu vim aparecer, os seus lados intangíveis, seus lados materiais. Se há frações disponíveis de espaços tempos reais, se são pontos preenchíveis por outros mundos a mais. É que eu tenho a ideia vaga, que há vários universos, uns acendendo e apagando, outros procedendo ao inverso. E vou vibrando eternamente, no mesmo espaço que há, só que em tempos diferentes, sem presentes aproximados, só quem tem poder na mente, entende o que está sendo explicado. La la ya la, la ya la, la ya la, la ya la ya la. La 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti